Oi alunos, o meu nome é Daniela de Freitas e hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa para o módulo 2 da educação de jovens e adultos. O tema da nossa aula será a comparação da escrita das palavras. Vocês gostam de música? Eu gosto bastante de música. Eu acho que ela consegue alegrar qualquer ambiente. Eu trouxe uma música aqui agora para a gente ver, só que ela está em formato de texto, então nós vamos ler. O primeiro trecho da música diz assim, Sabiá, lá na gaiola, que é o título da música. Sabiá, lá na gaiola, fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina, que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Vocês conseguem perceber que existem palavras muito parecidas nesse trecho da música? Vamos ver quais são. A palavra buraquinho tem a escrita, ou seja, a grafia final idêntica à palavra bichinho. Vocês percebem isso? Vamos ver aqui quais são as letras da palavra buraquinho. Aqui nós temos, olha, b, u, r, a, q, u, i, n, h, o. E quantas são essas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos dez letras na palavra buraquinho. A letra inicial é o b, e a letra final o o. Agora, na segunda palavra bem parecida que tem lá naquele trecho da música, a palavra bichinho, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. E as letras são b, i, c, h, i, n, h e o. Então, para iniciar a palavra, temos a letra b. E para finalizar, a letra o. E vocês percebem que as três últimas letras, tanto de buraquinho quanto de bichinho, são idênticas? O n, h e o o, o n, h e o o. É isso que faz com que as palavras sejam tão parecidas. Vamos agora ver o outro trecho da música. O trecho dois diz assim, Sabiá fugiu do terreiro. Foi cantar no abacateiro. E a menina vive a chamar. Vem cá, Sabiá. Vem cá. Vocês conseguiram perceber que nesse trecho da música, nós também temos duas palavras bem parecidas. Vejam aqui quais são. Nós temos a palavra abacateiro e temos a palavra terreiro. Vamos ver agora quais são as letras da palavra abacateiro. A, B, A, C, A, T, E, I, R, O. Já descobrimos que a palavra abacateiro começa com a letra A e termina com a letra O. Quantas letras nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez letras em abacateiro. Aquela palavrinha que é bem parecida com ela, que tem um som muito parecido e uma grafia também, é a palavra terreiro. Terreiro tem as seguintes letras. T, E, R, R, E, I, R, O. Nós iniciamos a palavra terreiro com a letra T e terminamos a palavra com a letra O. Quantas letras nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras na palavra terreiro. E vocês perceberam que as duas palavras terminam com as letras I, R, I, R, I, O. Tanto abacateiro quanto terreiro. É essa semelhança que faz com que as palavras... Aliás, desculpem. São essas letras no final que fazem com que as palavras tenham uma semelhança. Temos também, olha, duas palavras nesse trecho bem parecidas. Uma é a palavra soluçando e a outra palavra esperando. Vamos ver agora quais são as letras da palavra soluçando. Nós temos, olha, S, O, L, U, C, cedilha, A, N, D, O. Nós temos como inicial da palavra soluçando a letra S e final a letra O. Quantas letras nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A próxima palavra é a palavra esperando. Vamos ver quais são as letras dessa palavra. E, S, P, E, R, A, N, D, O. Letra inicial da palavra, letra E. Letra final, letra O. Quantas letras nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E elas terminam, olha, com N, D, O. Tanto soluçando quanto esperando. Exatamente essa grafia do final que faz com que elas fiquem tão semelhantes. Agora eu trouxe a música, o texto da música, para que a gente possa fazer uma leitura corrida. A música se chama Sabiá, lá na gaiola, e a composição é de Mário Vieira. Sabiá, lá na gaiola, fez um buraquinho. Voou, 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 voou. E a menina, que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabiá, fugiu do terreiro, foi cantar no abacateiro, e a menina vive a chamar. Vem cá, Sabiá, vem cá. A menina disse ao luçando. Sabiá, estou te esperando. Sabiá, responde de lá. Não chore, que eu vou voltar. Procurem depois vídeos dessa música, que vocês vão conseguir ouvi-la, e ela é muito bonita, bem interessante. Aqui nós temos palavras com a grafia bem semelhante. Nós podemos ver, nós temos duplas de palavras com a grafia bastante semelhante. A primeira dupla de palavras é essa aqui, olha. Acento e acender. Nós temos o início das duas palavras idêntico. As duas se iniciam com A, C, E. Aqui também, olha. A, C e E. E elas têm três sílabas cada uma. A, C, Tó. A, C, D. Vocês percebem a semelhança quando nós falamos devagar, bem pausado, as duas palavras? A, C, Tó. A, C, Tó. A dupla de baixo já é diferente. Nós temos duas sílabas. C, E, Lá e C, Tó. Percebam que as letras iniciais das duas palavras são idênticas. C, E e C, E. C, Lá, C, Tó. Embaixo nós temos uma dupla de palavras um pouco diferente. O som e a grafia semelhantes não são os iniciais, e sim os finais. Temos aqui, Lá, Só, duas sílabas, e Pá, Só, duas sílabas também. O som final delas é formado por C, 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 D, O e C, C, D, O. Laço e Passo. Já na dupla de baixo, na última, nós temos os seguintes sons. Cheque, duas sílabas, e checar, duas sílabas também. As duas palavras são iniciadas exatamente pelas mesmas letras. C, H, E, C, H, E. Cheque e checar. Agora eu tenho um desafio para vocês. Tente lembrar de uma canção da sua infância, em que nela encontramos palavras semelhantes. Se juntem com a família, todo mundo que mora na sua casa, e tentem lembrar daquelas canções que vocês ouviam, canções de roda e outros tipos de canções que vocês ouviam durante a infância, e que tenham palavras que sejam bem parecidas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardo por todos no nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.